Olá, eu sou a Ezequiel Souza e hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu li no mês de julho. Sim, gente, mês de julho foi um mês muito desafiador pra mim, porque eu comecei novamente a trabalhar, então quem me acompanha ali de perto sabe que eu tive que readaptar muitas coisas, inclusive eu estava ali acostumado a lançar vários vídeos, tinha mês que eu lançava vídeos praticamente todos os dias no meu canal, então eu tive que reduzir a quantidade de vídeos e claro que eu tive que reduzir a quantidade de leituras, porque eu não tinha mais lá o meu dia todo disponível pra mim fazer a leitura. Mas mesmo assim eu estou muito satisfeito porque eu consegui finalizar no mês de julho nove leituras. Se eu fosse colocar, levar em consideração o livro de Nárnia, porque é um projeto aqui do canal, seriam dez. Mas como todos os meus vídeos, eu só gosto de mostrar os livros que foram realmente finalizados, então eu vou mostrar essas nove leituras do mês de julho. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo, compre pelo link do canal, porque comprando por esse link, vocês ajudam em muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir, assim vocês vão ficar mais próximo de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal, então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar esse vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo resenha, então eu não costumo entregar nada de história aqui nesse vídeo. Eu geralmente passo mesmo as minhas opiniões e deixo, né, linkado aqui no box de informações todas as resenhas dos livros que eu citar aqui nesse vídeo. Porque, gente, eu sempre resenho tudo, Então todos os livros que eu citar aqui nesse vídeo, já tem resenha individual deles aqui no canal. Então caso algum deles, né, desperte o seu interesse, vocês queiram saber um pouco mais do que eu achei e coisas do tipo, é só vir aqui no box de informações que eu vou deixar ali listrado todos os links pra vocês, ok? Então vamos pro vídeo. Eu comecei o mês lendo esse livro aqui, que é A Verdade Sobre o Caso de Harry Kebert, de Joel Dicker, e, gente, eu tô apaixonado nesse autor. Vocês não têm noção de como eu devorei esse livro aqui. Eu ia até mais cedo pro serviço pra ter pelo menos meia hora ali pra mim ler antes de entrar no trabalho, porque eu não conseguia largar essa história. É aquele típico thriller que você quer saber tudo e tem várias reviravoltas. Você acha que só vai ter uma, gente, mas eu acho que tem uns três plot twists aqui nesse livro, fazendo com que a história mude totalmente de percurso, ter um final arrebatador, fazendo com que você realmente se apaixone por esse autor. A história é totalmente cativante, é daqueles thriller de tirar o fôlego. Eu favoritei, eu quero ler tudo desse autor. Gente, e fora que a escrita dele é bem gostosa. Eu achei até poética a escrita dele. Eu super, sério, super, super indico esse livro. Eu fiquei doido quando tava lendo esse livro, gente, que eu tô num momento da minha vida que falou que é thriller e eu tô lendo. E eu me conecto tanto com a história que tem momento que eu acho até que eu sou o culpado que matei esse pessoal todo, porque esses autores enganam tanta gente que eu acho que tem trouxa tatuada aqui na minha peça já há muito tempo. É só eu que não tô vendo. Eu também li o quarto livro da série As Crônicas dos Mortos, né? Que é o livro A Ilha dos Mortos, de Rodrigo de Oliveira. E, gente, o autor aqui neste livro, ele fez algo aqui que eu achei, assim, top, top, top. A história, até o terceiro livro, tava ótima. Mas aqui o autor deu uma reviravolta, deu uma assaltada no tempo de 30 anos, matando a metade das pessoas que a gente conhecia e trazendo vários outros personagens à tona, fazendo com que a história tomasse uma proporção. Gente, sério, eu não consigo falar. E por ser continuação, eu nem posso falar muita coisa aqui nesse vídeo, porque tem pessoas que não leram nenhum primeiro, mas tá aí uma série que eu indico de olhos fechados. Leia em nome de Jesus essa série, porque é super indico. Sério, todos os livros dessa série, até agora, que eu li, foram cinco estrelas. O autor consegue se superar em cada livro. E nesse aqui não foi diferente. Por mais que ele se arriscou ali, ele conseguiu manter o nível da história. Gente, sério, leia em nome de Jesus. Eu li também Areia Movediça. E, gente, pra mim foi a decepção do mês. Eu fiquei com ódio tão grande quando eu estava lendo esse livro. Eu não gostei da protagonista em nada. Eu odiei essa menina, me deu vontade de matar essa menina. Sério, a história é bem gostosa, é bem envolvente. É como eu sempre falei com as pessoas que me perguntaram. Ah, porque eu não gostei. Gente, a única coisa que eu não gostei, assim, que interferiu muito, mas muito mesmo, no meu contato com essa leitura, foi porque o livro é muito descritivo. Tem muitas coisas ali paradas. E é narrado por uma pessoa que eu não gostei. Então, isso influenciou pra que eu viesse a dar uma nota bem baixa. Pra que eu não viesse a gostar tanto do livro. Mas eu não tô falando que não presta esse livro aqui. Isso é uma opinião de Ezequiel. Eu tenho uma amiga que tá lendo esse livro, ela adorou. Então, eu tenho certeza que talvez, se você vier a ler, você também vai adorar. Eu indico pra quem gosta de livros mais parados. Tem uma pegadazinha de thriller, mas não é aquela coisa. Ai, meu Jesus, que livro. Não, não é isso tudo não, tá, gente? É aquele livro mais, assim, bem parado. A gente já sabe ali qual o caminho que a história vai tomar. Tem uma pegada tribunal, essas coisas do tipo. Eu indico esse livro pra quem gosta de coisa descritiva. Então, se você não gosta, assim como eu não gosto, não vai pra esse livro que você vai odiar. Mas quem gosta, vai, porque vocês vão amar. Porque o livro, gente, como eu disse, apesar de eu não ter gostado, a história, o enredo aqui, gente, é maravilhoso. Eu também li Um Amor de Inverno. E esse livro, na verdade, eu comecei a ler ele até no mês passado. Eu li umas 100 páginas dele no mês passado. Eu terminei de ler ele, né, no caso, este mês. Eu achei o livro, assim, bem mediano também. Não achei aquela coisa, ai, meu Jesus, que livro maravilhoso. Não, eu achei um romance bem clichê, onde as coisas ali estão bem na cara. Não acontece muita coisa, né, aquela coisa. Pra quem gosta de romance, vai ser um livrão. Mas pra mim, que não gosta, eu acho que eu não sou romântico. Eu acho que é esse que é o problema. Eu acho que eu não nasci pra ser romântico, gente. A pessoa começou a me melar, eu já mando a pessoa ir pra puta que pariu. Porque eu não gosto desse negócio, não. Não gosto desse trem, não. A pessoa olha pro outro, no outro dia já tá apaixonada. Não, gente, comigo, na minha época, você tinha que correr muito, mandar muita cartinha, levar muito não. Pra depois você conseguir, né, fazer com que a pessoa ali olhe pra você, né. E eu tenho lido alguns livros românticos, né, voltado pro romance. E eu tenho achado assim, a pessoa olha, ai, olhou, apaixonou. Então, eu não gosto disso muito rápido, né. Muito miojo, você colocou ali, tá pronto. Mas mesmo assim, eu achei esse bem interessante, a escrita da autora. E é uma série, já tem um outro livro, que é Um Verão na Itália, que é o primeiro, antes desse daqui. Eu não li, mas essa série pode ser lida separadamente. Eu ainda pretendo ler mais da autora, porque talvez eu não gostei tanto desse livro aqui. Talvez seja por causa da protagonista, da história. Então eu vou dar mais uma chance pra autora, porque o livro não é ruim, gente. Mas eu acho que é por causa de... é um gênero que eu não tô muito habituado. Talvez seja isso, mas eu quero, gente, ler romance, porque em nome de Jesus, eu quero ainda fazer esses negócios que esse povo faz, de dia dos namorados, encher o quarto de coração. Mas só de pensar em fazer um negócio desse no dia dos namorados, eu já me dou sono. Eu já chego e durmo. Eu não nasci pra ser romântico não, gente. Hashtag, vamos mudar aí, Ezequiel, porque eu acho bonito, não tem? Mas comigo não funciona. Eu também li Feitos de Sol, de Vinícius Grosso. Vocês estão percebendo que este mês eu tô lendo muito trem de romance, né, gente. Porque eu quero porque quero ser romântico. Eu vou... tem ainda mais um livro ali, eu acho, de romance, que eu li neste mês. Este daqui é o Romance LGBT. Tem um monte de letra que eles começam a acrescentar, gente. Eu odeio esse trem. Todo dia que eu vou ali pesquisar como é que tá falando a expressão LGBT, tem uma letra a mais. Se eles fizessem, tipo assim, LGBT, A, B, C, D e fosse o alfabeto todo, seria mais fácil. Mas eles começam LGBT e vai colocar o Y, Z, W... Gente, eu não sei falar esse negócio, não. Eu não decoro nem meu número no telefone, eu vou decorar esse tanto de letra que eles colocam pra falar LGBT. Então fala gay logo e comigo funciona assim, né? Mas o livro é muito fofo. Gente, sério, eu me senti romântico lendo este livro aqui. Eu adorei a escrita do autor e eu achei esse livro muito nostálgico. Porque ele se passa ali no final da década de 90. É no ano de 1999, mais especificamente, né? Pra o ano de 2000. E o autor trouxe algo aqui neste livro que eu achei muito interessante, né? Que é aquele negócio que no final de 99 pra 2000, todo mundo acreditava que o mundo ia acabar. Inclusive, hoje eu estava lembrando, eu não falei isso na resenha deste livro, mas eu lembrei hoje. Então vale a pena falar aqui pra vocês que neste ano, né? De 99 pra 2000, a minha mãe fez orar até duas horas da manhã, gente. Vocês não tem noção. Minha mãe me levou pra uma vigília. Ô, Jesus, me perdoe no nome de Jesus. Mas a minha mãe me levou pra uma vigília numa igreja, Deus é amor. Eu acho que todo mundo conhece. Gente, e tinha um monte de gente caindo demoniada, né? Que as pessoas caem, rolavam pro chão e eu tenho maior medo, eu mijo até na calça. Mas eu lembro que eu tentava levantar pra mim correr lá fora, mexer com os meninos, jogar pedra, desligar relógio. Que é uma coisa que eu gostava de fazer na minha infância. E minha mãe me beliscava e eu tinha que orar. E aí eu chorava, as pessoas achavam que eu estava chorando emocionado, né? Que o ano, o mundo estava acabando. Mas mentira, a gente não sabia nem o que estava acontecendo. Minha mãe me contou isso esses dias, eu falei, não, eu tenho que contar no vídeo. Então eu passei por essa época também, onde uma parte das pessoas acreditavam que o mundo ia acabar porque Jesus ia voltar. Outra parte falavam que alguma coisa ia acontecer e o mundo ia acabar em 99 pra 2000. E o autor trouxe isso aqui neste livro e eu achei muito nostálgico e muito gostoso. Outra coisa que ele trouxe aqui neste livro foi algo ali, naquela época também, que a gente passava aquela emoção de alugar filme. A gente alugava um filme e saia com aquela fita cassete na mão, era ostentação. Era um iPhone nosso naquela época. Porque não tinha Netflix, não tinha essas coisas aí que hoje tem. Então ostentação naquela época era você chegar na segunda-feira na escola e falar que você alugou, né? Uma fita cassete que eles falavam, né? E tal. E eu assisti filme e tal. E como eu não tinha dinheiro, eu nunca alugava nada, gente. Era uma tristeza. Mas glória a Deus, aleluia, né? Voltando pro livro, é um romance LGBT muito gostoso, muito emocionante. Eu me peguei chorando neste livro, eu fiquei encantado nos personagens, encantado na escrita do autor. E vale a pena vocês conferirem a resenha deste livro, porque é o livro que eu indico de olhos fechados. Pra finalizar o nosso projeto de lendo o Charling Donia, que eu estou fazendo com a Gláucia, do Alegria Literária, nós lemos este mês Não Confie Ninguém, né? Lemos A Garota do Lago, A Mulher na Escuridão, Uma Mulher na Escuridão. E lemos também Deixada Pra Trás. E agora lemos este daqui, e o autor conseguiu manter o seu nível, né? Que eu adorei a escrita dele, virou um dos meus autores favoritos, sim. Eu quero ler tudo deste autor. Estou assentando pra que ele venha lançar novos livros. E ele tem aquela pegada de thriller, né, gente? Eu sempre falo isso pra vocês. E ele tem uma pegada gostosa. A diferencial dele é que ele trabalha com o presente e passado, onde no presente sempre tem a investigação do que aconteceu no passado, que seria a morte, né? O acontecimento-chave da história dele. A história aqui também é impecável. Só que a única coisa que eu me achei que talvez algumas pessoas, pra mim não, mas algumas pessoas talvez iriam se incomodar, é que o final deste livro aqui é bem aberto. Então eu já vou deixar logo aí esse sinal pra vocês, que vai ali sabendo que lá no final vai ter alguma coisa aberta. E eu acredito que o autor vai dar continuação a essa história. Então vamos torcer pra que ele venha fazer isso. Se não for fazer, vamos levantar uma hashtag aí. Faz o final pro livro, porque é preciso. Eu acho que seria um diferencial bem gostoso. Mas em si o livro é maravilhoso, super indico, de olhos fechados também. Eu li também Diário de um Banana e dessa vez Segurando Vela. É aquele típico negócio que eu sempre falo aqui desde janeiro, vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo. Tá acabando, mano, eu não fiz vídeo ainda. Mas vai me perdoando em nome de Jesus. Mas é porque, gente, não sei, toda vez que eu sento pra fazer um roteiro desse livro aqui, não sai nada. Não é porque o livro é ruim. O livro é muito gostosinho de ler. Eu sempre leio ele com duas, três horas. Mas é porque, assim, é acontecimentos tão pessoais na vida do protagonista que eu não sei o que falar. Então, eu não sei, eu vou terminar essa série toda. Mas um dia, em nome de Deus, vai sair um vídeo voltado pra essa série aqui. Mas eu li e também tô adorando conhecer essa história. Eu também li projeto aqui do canal também, Desventuras de Série. Dessa vez a gente leu o sétimo livro, que é A Cidade Sinistra dos Corvos. Eu achei bem interessante essa história. Eu achei que o autor tá levando ali pra um outro caminho. Ele começou a soltar algo ali no ar, que eu tô achando que eu tô, assim, cheio de pretensões. Eu não posso soltar aqui, mas eu acredito que na resenha eu vou falar mais abertamente com vocês, porque o autor trouxe uns mistérios novos aqui pra história que vale a pena ressaltar. Eu não posso falar aqui porque a continuação é o sétimo livro. Teve gente que não leu o primeiro. Mas eu adorei. Eu tô amando conhecer esse livro. Era uma série que eu sempre queria muito. Eu sempre quis muito, né, conhecer essa série. Então, agora eu estou apaixonada. Cada mês eu tô lendo um livro. E a vontade é de você ler um, ler dois, ler um monte, assim, no mesmo dia. Porque, gente, é uma história muito contagiante e é de fácil leitura também. Já tem resenha no canal. Então, se caso vocês quiserem conferir, se você tiver lido seis livros antes desse aqui, confira essa resenha. Mas, se não, tem uma playlist voltada pra essa série aonde tem todas as resenhas. Então, você pode acompanhar ali na medida que você for lendo. E, por último, e não menos importante, eu li, se fosse a gente, de Beck Albertalli e de Adam Silveira. Eu adorei também esse livro. Ele também é um romance LGBT. Só que aqui é bem jovem. É bem jovem, bem jovem, adolescente mesmo. Eu achei, assim, bem gostosinho o livro. Mas, assim, foi aquele livro que eu me senti na minha fase dos 15 anos. Eu já tô chegando ali nos 30. Então, eu me senti, assim, bem nos 15 anos mesmo. Naquela fase, assim, do primeiro amor. Quando você se apaixona pela primeira vez. Quando você tem a sua primeira desilusão amorosa. Então, eu achei um livro bem gostosinho também de leitura. Eu indico pra quem é jovem, é adolescente aí, que quer entrar aí no mundo da literatura. Eu acredito que vocês vão gostar muito, e talvez até mais do que eu, dessa história. Foi o primeiro contato que eu tive com a autora. Eu quero muito ler outros livros da autora. Inclusive, com o amor Simon, que é um dos livros dela, que aqui no Brasil é mais famoso. Eu também indico este livro. A resenha dele também tá muito boa. Vai assistir, que lá eu falo mais abertamente com vocês. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal, e comenta aqui embaixo, pra eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.